Gente, temos imagens lá de dentro da casa noturna, em que o policial federal estava antes do ataque a tiros e a gente divulgou essas imagens pra vocês, você lembra? Aqui ó, aí é no posto, tá? Confusão, o soco, aquela coisa toda. Uma testemunha que tentou conter o policial, prestou o depoimento à polícia. E se a testemunha é essa aqui, é o rapaz que desfere um soco em cima do policial pra segurar ali na confusão. Vamos dar uma olhada no que ele tem a dizer? Porque essa história terminou em tragédia, terminou muito, mas muito mal. É a história do policial federal que agiu dentro do posto. Mostra. Numa área externa da casa noturna, Ronaldo conversa com outros dois homens. Ele alisa o cabelo do rapaz de jaqueta preta. O rapaz sai e minutos depois, na frente do bar, o policial federal já encontra esse mesmo rapaz. Um funcionário do bar tenta impedir que os dois briguem. Quinze para as onze da noite, Ronaldo aparece novamente nas imagens, no canto esquerdo da tela. Logo depois, encosta um carro branco e desce a mulher, apontada como ex-namorada de Ronaldo. Eles ficam se abraçando por alguns minutos. Às onze e oito, eles vão embora a pé pela calçada. Depois disso, a mulher assumiu o volante da viatura descaracterizada, que Ronaldo usava naquela noite. E os dois foram para o posto de combustíveis. Os dois chegaram no posto pouco depois de sair da casa noturna. Exatamente vinte e sete minutos depois de saírem da balada, eles encostam o carro no posto. Após aproximadamente três minutos, saem do carro e vão até a loja de conveniência. Primeiro a mulher, depois Ronaldo. Ele chegou já brigando com uma pessoa dentro. E a gente é frequentador, morador do bairro. Então, a gente só queria que a pessoa que estava atrapalhando todo mundo fosse embora. Nenhum momento a gente sabia o que ia acontecer, nem nada. A gente não estava puxando briga, muito pelo contrário. E ali no calor da discussão de tentar tirar ele, acabou tendo essa agressão e acabou acarretando essas coisas. Eduardo também contou que resolveu dar o soco porque quis ajudar uma funcionária que estava com medo de atender o policial. Eu junto com os rapazes, a gente só fica falando, cara, vai embora, por favor, sai daqui, está atrapalhando todo mundo. E tem uma hora que ele empurra alguém. Eu não lembro exatamente se é o rapaz de branco ou o rapaz de preto, mas um dos dois é empurrado. E aí nessa hora o rapaz de branco dá dois socos e eu dou um, entendeu? Então foi meio que por reflexo ali, não teve nada planejado. O delegado responsável pelo caso explica que Eduardo estava no exercício de um direito dele. Estava no exercício de um direito, um direito de um ambiente pacífico, o qual foi violado pelos atos agressivos e provocativos do investigado. E esse por sua vez reagiu a essa violação desse direito, até dando um soco nesse investigado e colocando ele para fora juntamente com outras pessoas. O inquérito policial deve ser encerrado nesta quarta-feira. Ainda falta ser ouvida a ex-namorada do policial, que ainda não compareceu na delegacia. Pensar, né? A reação, a gente sempre tem que perguntar. A reação, ela é proporcional à ação? Se você disser pra mim que um soco desferido de alguém que está visivelmente embriagado, causando confusão no posto, a reação natural é ele pegar uma arma, sair escolhendo, atirando em pessoas e matar uma, então para o mundo que eu quero descer. Esse não é o mundo que eu acho que é o certo. Ainda mais um policial com treinamento e que naquele momento estava com uma viatura descaracterizada e com a arma da corporação. Então, se disser que essa reação é proporcional, para mim, para o mundo que é melhor descer. O depoimento da namorada do policial ficou marcado para hoje pela manhã. Nós vamos acompanhar também para saber o que ela disse para a polícia. Ela é ex-namorada do policial. Ela é ex-namorada do policial.